7h23, João de Deus deixou hoje o complexo prisional em Aparecida de Goiânia para participar de uma audiência. Pela primeira vez, ele confessou que guardava armas em casa. João de Deus chegou ao fórum de Anápolis acompanhado de advogados e antes de entrar na sala de audiência, falou com a nossa equipe. Como é que você se sente de saúde? Vocês estão vendo que eu estou morrendo. A audiência foi sobre uma arma e várias munições encontradas na casa dele em Anápolis. Três testemunhas prestaram depoimento, mas João de Deus não foi ouvido porque a defesa argumentou que tinha necessidade de ouvir outras testemunhas para só depois ele ser interrogado. João de Deus admitiu que tinha arma em casa, mas que não era dele. Essas armas que estavam na casa do senhor, elas são de quem? Eram do senhor mesmo? Essas armas eu guardei, mas eram de outras pessoas. De quem? Eu não sei o nome. João de Deus foi preso em dezembro de 2018 e é réu em nove processos, a maioria por crimes sexuais e dois por posse ilegal de arma. Ele nega as acusações.